Música São mais de 50 anos de história e 320 mil toneladas de produtos por ano. Com sede corporativa em Belo Horizonte, essa empresa está presente nos principais mercados do país. A história, são histórias já de 51 anos. A Pif Paf, ela foi, na verdade, adquirida, meu pai comprou a Pif Paf em 1968. É uma empresa que tinha acabado de ser decretada a falência dela e ele ficou sabendo. E já era uma empresa que já tinha algum nome no Rio de Janeiro. Em 1968, ele foi atrás, tinha a questão da massa falida, aquelas questões legais. Então, ele foi atrás e conseguiu adquirir a empresa, reativou ela. Ainda, quando ele comprou, tinham sete funcionários. E ali que começou, no Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Félix, atrás ali da Central do Brasil. E depois a gente foi, aos poucos, se transferindo para Minas Gerais. Para se destacar no mercado alimentício, a empresa usa um ingrediente especial, a qualidade. A gente sempre teve um zelo, um trabalho muito firme na questão de qualidade. A gente sempre quis levar para o consumidor, seja o cliente ou até o consumidor final, um produto que ele tivesse segurança do que ele está comprando, na qualidade. Então, a gente sempre trabalhou muito forte na questão de custo, ter um produto competitivo e ter um produto de qualidade. Aí a gente coloca assim, que é o melhor custo-benefício em relação a outras marcas. Com um mix de produtos que contempla mais de 400 itens, como pizzas, lasanhas, embutidos, carnes e pães de queijo que não poderiam faltar em Minas Gerais, a empresa cumpre bem o desafio de manter um padrão de qualidade para todos eles. A Pif Paf é muito marcada, primeiro, por gestão. É uma empresa que acolhe bem, traz talentos, forma talentos. É uma empresa vencedora em alguns prêmios da Associação Brasileira de Recursos Humanos, entre eles, como o melhor programa de estágio, tanto na seccional de Goiás, na seccional de Minas Gerais, as seccionais onde a empresa está inserida. A empresa investe em áreas como gestão, recursos humanos e meio ambiente, conquistando prêmios em reconhecimento ao trabalho exercido. A empresa também tem a questão do tratamento com as comunidades onde ela atua. A gente pode falar tanto na questão ambiental, nós somos uma empresa do agronegócio, onde toda a nossa produção de campo, a parte nossa agropecuária, não deixa poluentes. São todos os subprodutos da produção de campo, tanto da ave como do suíno, os grandes plantéis, eles oferecem de volta os dejetos que são aproveitados, que é na utilização para adubação orgânica, adubação de pastagens, que é também para a produção como fonte de energia, por exemplo, os sistemas de biogás que são produzidos nas granjas de suíno. Então, assim, a gente no campo não tem. Já nas indústrias, aí a gente tem alguns impactos que são neutralizados com medidas onde são empregadas as mais inovadoras e as mais eficientes tecnologias. Tanto na questão da água, no frigorífico, que é um dos grandes consumidores de água, a gente faz o máximo de aproveitamento dentro dos limites da lei de reciclagem de água. Faz também, a empresa é pioneira, acabamos de receber um prêmio da Fundação Getúlio Vargas, que faz um programa para controle de emissões de gases do efeito estufa. A PIFPAF é a primeira indústria de alimentos de Minas Gerais a receber esse certificado. Legenda Adriana Zanotto